Silvano Salles Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bruna dela Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem sentando gostosinho pro pai Silvano Sápis, o cantor apaixonado Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tua minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E o chão cedeis, o moral de o Ibaí Estourado Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu devia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria pra carinha Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E o chão cedei O moral de Uibaí estourado Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria pra carinha Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Silvano Salles, o cantor apaixonado Se um dia a gente não separa Eu sou teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Pra entender A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu Todinho seu É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu E o chão cê fez O moral de Uibari Estourado Se um dia a gente não separa Eu sou teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu É seu É seu É seu É seu Seu coraçãozinho é meu É meu É meu É meu É meu É meu É seu O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E o chão cedei, sumorado de Uibaí História da gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta pra mim Contatos para shows 7133770778 993478822 Um abraço, meu empresário José Alves Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque de um dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar, sem amar Mano Sainz Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar, sem amar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Aqui É você que eu quero pra mim Eu te olhei pra que eu quero pra querer Daí então bateu a química Me beijou Me beijou, me amei Me entreguei em teus braços Estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes Daí a gente brinca Você me pediu tempo Mas nem o tempo apaga Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Mas é esse amor que eu quero É você que eu quero Pra mim E o chão cedei Suborado em Uibaí Estourado Silvano Sales O cantor apaixonado Tô indo embora Na marra Na fuça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma mostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Silvano Sales Falando de amor Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Se o mar sares falando de amor Silvano Sales, o cantor apaixonado Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiro pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona 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 Nova dona E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiro pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriva nova dona E descobriva nova dona Nova dona Silvanos Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo